Boa tarde, eu sou Thaís Mara Gias Gomes, doutoranda do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia e estou como sanitarista na Subcoordenadoria de Informação e Saúde, a SUIS, da Secretaria Municipal de Saúde do município de Salvador. Assino este trabalho, Eliane dos Santos Jesus, doutoranda do ISC e subcoordenadora da SUIS, Josalito Ramos de Andrade e Maria da Conceição Oliveira de Souza, também profissionais da SUIS. O trabalho tem como título o uso de linkage entre diferentes bases de dados para a qualificação dos óbitos por COVID no município de Salvador, Bahia. A COVID é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que está associado ao aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave e já teve reconhecido seu efeito multissistema. Os dados oficiais do Ministério da Saúde adotam o critério laboratorial, como padrão ouro, sendo codificado no Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM, com a codificação B342-071. Para dados confiáveis e acurados, a vigilância do óbito percorre processos de investigação para identificação de dados subnotificados. Dessa forma, o estudo objetivou qualificar os óbitos relacionados à COVID no SIM, Salvador, Bahia. Foi realizado um linkage entre a base de dados do SIM e a base do gerenciador de ambiente laboratorial conhecido como GAL. Utilizou-se como chave para o relacionamento as variáveis cartão SUS, nome do paciente, data de nascimento e nome da mãe. Realizados em cinco etapas, mesclando as variáveis. Após a linkage, foram encaminhados aos núcleos de epidemiologia das unidades de saúde as situações com exames detectáveis sem menção de COVID na D.O. E, posteriormente, discutida no Comitê Municipal de Revisão do Óbito. Dos 5.988 óbitos pareados, 195 possuem exame detectável para o Sarkov-2 sem menção de COVID na D.O. Destes, 152 foram enviadas as unidades de saúde para os processos de investigação e análise da causa básica de morte, com retorno de 74 investigados e 51 discutidos no Comitê. Destaca-se que 80 óbitos passaram a ter como causa básica de morte a codificação B342071. 5 óbitos incluíram o dado na parte 1, 5 óbitos na parte 2 e 62 óbitos estão em processo de certificação. Conclui-se que a qualificação da base de dados do SIM, valendo-se da integração com o sistema GAL, aprimorou a qualidade da informação para a definição da causa básica de morte a partir da captação de óbitos por COVID sem menção na declaração de óbito. Para encerrar, gostaria de agradecer aos profissionais da SUIS em seu dedicado trabalho de vigilância do óbito, em especial os óbitos relacionados à COVID-19 e na qualificação e processamento dos dados dos sistemas de informação e saúde sobre sua responsabilidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.